Música É até difícil de falar porque a gente nunca teve muito acesso lá atrás E é difícil de falar porque a gente está tendo acesso agora, depois da ocupação Estamos procurando saber melhor da escola, o que tinha, o que deixou de ter E a gente está tendo muitas surpresas com isso Completando um pouco o que ele falou, a estrutura do colégio na verdade é alugada, não é nem nossa A parte que nós utilizamos é bem pequena, as salas são bem pequenas Para a quantidade de alunos que tem, de turma Tem uma parte do colégio que nós pagamos e não utilizamos, como ele disse Muitas salas que foram usadas, agora não podemos mais usar Que são despoibidas de entrar, acabamos descobrindo ao pouco Estão quebradas, os tetos estão desabando Laboratórios, salas de informática, piscinas, quadras Na verdade a gente não tinha noção do tamanho do colégio que a gente tem Conforme essa ocupação, porque a gente acabou indo lá atrás Tomamos coragem, voltamos todos mudidos de mosquitos E vimos quão grande o colégio é Teatro, vestiário Ficamos sabendo até que tinha uma sala, tinha uma academia Aquilo também É da comunidade, não tem creche É um espaço que pode estar sendo utilizado para isso também É... Tipo assim, tem muitas pessoas, muitos alunos sem estudar Que não tem escola para estudar Entendeu? Que não tem, não tem, não tem nada E aqui a gente tem e não usa, não pode usar Está tudo sendo estragado, por chuva, sol Estragado lá, morrendo sozinho E aí E aí Legenda Adriana Zanotto